Se o seu negócio não tá crescendo 5% ao mês, e aí coloca aí pra mim, ah, meu negócio tá crescendo 5% ao mês, não, meu negócio tá crescendo 3%, ah, não, não consigo pagar as contas, ah, não, qual o seu problema? Coloca aí. É porque alguma coisa tá errada, ou você tá com estoque demais, ou você tá trabalhando somente com os produtos de mercearia. As pessoas reclamam, por exemplo, que existe, vamos chamar assim, né, uma faixa de crescimento muito pequena. É porque ela tá trabalhando, fazendo alguma coisa errada. E aí o que eu quero que fique bem claro na mente de vocês é que o ideal seria que em 2 anos você já, se você tá com um faturamento de, seja lá qual for seu faturamento, 100 mil por mês, você teria que tá com um faturamento de 200. Mas não com a mesma mercadoria, você tem que ir aumentando o número de mercadoria. Como é que você faz isso? A técnica do montinho. Então, se no primeiro mês você investiu 100 mil, no outro mês você teria que tá com 105 mil de mercadorias. no outro mês, 110 mil, no outro mês, 115 mil, no outro mês, 120 mil, mais ou menos assim, né? Um pouquinho mais, porque aí você vai ter que botar em cima desse 100 mil e 105 mil e assim, pô, já tô aqui dentro do carro, não dá pra fazer cálculo na cabeça, eu tô prestando atenção aqui na minha frente. E aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que quando você começa a entender que quando você coloca uma azeitona preta, a zapata, quando você coloca uma cebolinha, em conserva ou piques, né? Você tá trabalhando com produtos com menos giro, mais risco, mais um lucro astronômico, em alguns casos. E aí é onde que você aumenta o lucro. Então, o maior erro do montinho e montão é você trabalhar com produtos que a maioria das pessoas trabalham, é trabalhar com produtos de alto giro, porque dessa forma o que que tá acontecendo? Você simplesmente está fazendo o que a maioria deles fazem, tá? E aí o seu montinho pra se transformar no montão, imagina, né? Você aí, eu mostrei mais ou menos que é, no mínimo, né? Mesmo com essa conta errada aí, o ideal seria em dois anos você ter dobrado de tamanho. Se você não tá nesse ritmo de crescimento, alguma coisa tá errada. Eu que esteja errado, pode ser também a forma que você administrar. Pode ser a linha de produtos que você tá trabalhando. Tudo isso vai interferir no seu crescimento, tá? Vai interferir no seu crescimento. Não tem jeito.